Final de semana de muita natação na piscina do Clube Álvares Cabral. A presença dos nadadores mirins deu um toque especial. A criançada das categorias de base sabe fazer a festa. Com a animação total, foram dois dias de muita disputa. Precisando ganhar mais medalhas, para ficar experiente, crescer e ir seguindo para ganhar mais. Isso é o chamado encontro de gerações. Então, como nós temos um grupo de atletas muito bom, talvez um dos melhores do Brasil, que é o pessoal mirim e petriso e todos os clubes aqui dentro de Vitória, diga-se de passagem com isso. Uns tem mais, outros tem menos. Então, eles estão nadando, esse pessoal do mirim e petriso, junto com o que nós temos de melhor aqui no campeonato, nesse campeonato estadual. Esse atleta do mirim e petriso, como já é um grande atleta, é um bom atleta, ele começa a se espelhar naqueles ótimos que nós temos aqui, nadando de infantil a sênior. E com certeza vai ser igual a eles ou melhor daqui a um ano, dois anos. Atletas que vão disputar no mês de outubro o Campeonato Internacional Chico Piscina, em São Paulo, estiveram participando do evento e treinam a todo vapor. Já veio preparando desde o primeiro semestre, né, o treino já está um pouco reduzido, musculação também tudo apropriado para a Mococa, semana que vem, quarta-feira, e expectativa grande para poder trazer uma medalha para o Estado. As quatro nadadoras do Praia Tênis Clube, que serão as representantes do Estado, no revezamento 4x100, estão confiantes em fazer bonito na competição internacional. Ah, eu quero abaixar meu tempo e, se possível, ganhar a prova, porque vai estar um nível muito alto a competição. Mas eu vou estar representando o meu Estado e eu pretendo ir muito bem. Sempre bom participar de competição internacional, assim, de nível brasileiro também, porque a gente pega a experiência também e as meninas são muito fortes. Então, representar o Espírito Santo vai ser muito bom e a gente vai lá para fazer o nosso melhor. A gente vai tentar buscar uma final e, se Deus quiser, medalha, principalmente no revezamento, que a gente tem muita chance de medalha de ouro. A expectativa é muito grande, a gente treina muito para isso. A gente vai se dedicando desde o início do ano e um campeonato como esse é muito importante para a gente. Para os amantes da natação, o presidente da federação revela uma boa notícia. Ninguém está sabendo, você está sabendo disso em primeira mão. Nós estamos atrás de Daiane, porque é uma das melhores atletas do Estado, talvez a melhor no nado dela em borboleta, certo? E ela, como deve estar saindo do triatlo, era atleta nossa, está saindo do triatlo. Com certeza, a federação aquática vai fazer tudo junto ao governo do Estado, com os projetos que nós temos, junto com a prefeitura. E, se Deus quiser, Daiane vai voltar para nadar aqui com o Espírito Santo.